A depressão, para mim, é um buraco escuro e profundo. É lutar contra os demônios dentro da minha cabeça. É travar uma batalha diariamente com pensamentos sobre os quais não se tem controle. Eu tinha depressão porque ninguém conseguia me diagnosticar. Eu sofria de endometriose em estágio 4. Tive esse problema por 7 anos. Fiz 5 cirurgias e ninguém conseguia descobrir qual era o problema. Busquei alívio nas bebidas alcoólicas, mas isso piorou as coisas. Eu chorava o tempo todo. Minha filha costumava vir e pegar lenço de papel da caixa, dá-los para mim e dizer, Tome, mãe. Vai ficar tudo bem. Eu estava sempre lamentando, estava sempre rabugenta, irritada, frustrada com as crianças. E não queria ser esse tipo de mãe. Eu queria ser uma mãe solidária e amorosa. E mesmo amando muito os meus filhos, sentia que não lhes dava amor suficiente. Não foi nada fácil buscar ajuda. Mas eu sabia que eu tinha que fazer isso pelos meus filhos. Eu queria ser a melhor mãe que pudesse. E foi quando vi o anúncio no jornal. No primeiro dia do programa, fomos recebidos por duas senhoras adoráveis, Kate e Carrie. Elas eram pessoas cheias de vida, riam muito, estavam sempre felizes, nos faziam rir e isso nos fez sentir bem-vindos. E isso nos fez sentir bem-vindos. Durante o programa, mostramos a eles que há uma luz no fim do túnel, que eles podem transformar a tristeza em felicidade e podem ver que há uma vida melhor esperando por eles. Foi edificante. Eu sempre tinha vontade de ir. Eu aguardava ansiosamente. Eu sentia que havia esperança para mim. Havia realmente uma luz no fim do túnel. Eu senti que se eu pudesse seguir e me manter nesse caminho, me sentiria iluminada. Eu entendo que há pessoas que estão sofrendo e que precisam de ajuda. E para mim é importante que eles procurem no lugar certo. Sei que eles podem melhorar. Já vi isso acontecer várias vezes. Eu costumava acreditar em Deus, mas tive experiências na infância que me afastaram dele. No início, foi difícil orar porque eu não fazia isso há anos, mas decidi participar, repensar as coisas e assumi-lo em minha vida. E foi o que eu fiz. E ao fazê-lo, orando com Katie e Carrie, as coisas funcionaram. Eu me senti melhor comigo mesma. Senti que há uma presença lá fora. E isso me fez perceber que existe um Deus neste mundo. Não se engane, Jesus é quem realmente cura e gostamos de seguir os passos dele. Ele realmente ajudou as pessoas, mostrando a elas o que podia fazer para ajudá-las e, então, elas o seguiram. Este curso me ajudou muito, não só mentalmente, mas também para ter Deus na minha vida, perceber que Ele sempre esteve aqui e saber que Ele sempre estará ao meu lado. É uma jornada que vou seguir pelo resto da minha vida. O Ministério de Saúde Adventista se dedica com paixão em ajudar as pessoas e eles viram a oportunidade de usar este programa e o apoiaram. É maravilhoso que a ADRA tenha se juntado a nós. Eles perceberam o valor que o programa tem em ajudar as pessoas e o envolvimento deles é fundamental para tornar o programa acessível financeiramente aos neozelandeses de classe média. A ADRA acredita que este programa pode fazer a diferença. O Programa de Depressão e Ansiedade foi criado para ajudar as pessoas a terem mudanças saudáveis. A ADRA viu como isso é importante para os neozelandeses. Em parceria com o Ministério da Saúde Adventista e a Igreja, agora fornecemos este programa por um valor acessível a todos. Por causa dessa união, o programa está mais acessível. As pessoas que criaram este programa de depressão e ansiedade são incríveis. Eu gostaria que todas as pessoas que estão sofrendo de ansiedade e depressão pudessem fazer este curso. Ele mudou a minha vida e sei que pode mudar a deles. Música 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 Legenda Adriana Zanotto